Mais um gameplay postado agora há pouco no canal SPD, SDP, Game, um negócio assim, o link vai estar na descrição. É um cara que está sempre postando novos gameplays, eu não sei de onde esse cara tira tanta captura. E eu não ia trazer mais react de gameplay aqui, tá galera? Eu acho que a gente já fez react de muito gameplay desse jogo aqui no canal. Mas a maioria deles foi de Arqueiro Mágico e Lanceiro Místico, né? Eu sei que vocês não aguentam mais, então hoje é só para dar uma diferenciada. E ele acabou de postar um gameplay com outras classes, né? Se eu não me engano, combatente, guerreiro e ladrão, né? Que são classes que a gente não tem visto muito. E eu tenho notado bastante gente perguntando, pô, não tem gameplay de mago e não sei o quê? Galera, sei lá, eu estou notando que nesse jogo, mago está servindo mais mesmo para suporte, tá? Estou vendo que pelo menos a galera que está jogando, que está postando, essas coisas, a galera está colocando o mago como suporte, né? E talvez Fenticeiro seja mais para ataque nesse game, sei lá. Mas não tem mesmo, cara. Não tem gameplay assim. Não tenho visto muito gameplay da galera usando o mago para combate propriamente dito. Porém, né? Quando o jogo sair, a gente testa. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse gameplay. Ele começa com um guerreiro. Guerreiro. Vamos ver. E sempre, né? Tem que começar com quem? Com o lobisomem taradão, olha lá, ó. O ogro peludo. Caçador de menininha. Sem vergonha. Pô, mano. Que isso, velho? Encontre o erro nesse frame, cara. Caraca, mano. Os caras colocaram até isso, mano. Se você achou aí o venenoso, o criminoso na imagem, comenta aí, tá? Esses japonês são foda, mano. Os caras são bravos. Os caras detalham tudo, mano. Nossa, isso pega, mano. Cara, esse lance aqui, eu achei bem legal. A maneira com que o fogo vai pegando e espalhando nele, assim, como se o cara tivesse todo... É, eu acho que é essa mesmo a impressão, né? Se você taca fogo numa bola de pelo, o fogo pega num lugar e vai se alastrando. Quer ver, ó? Ó, na hora que ele meteu a espalha... Olha lá, ó. Tá vendo, ó? O fogo começa aqui e vai espalhando no corpo, ó. Olha lá, ó. Que louco. Eu acho muito louco. Olha lá, ó. Cara, esse é muito louco. O efeito de incineração desse jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. Cheio de faíscas. Olha, legal pra caramba esse estilo. Tá aí uma classe que eu tô curiosa, viu, galera? Embora pra mim o lanceiro místico seja a classe mais interessante no quesito... Putz, mano, eu acho que eu vou me apaixonar. Essa daqui é o tanque do jogo, cara. Olha isso, mano. E outra, você pode... A gente viu, né, em outros vídeos que a gente pode ficar carregando, carregando, carregando e pau, descendo, né? Pancada. Uau. Isso é muito legal, velho. Eu não enjoo de vez. Pou. Pra que isso, cara? Ignorância, mano. O cara já tá caído, mano. Peraí. Galera, olha aqui embaixo. A vida... Literalmente do infeliz que tá caído, cara. Olha após o ataque pra onde ela vai. Meu amigo. Meu deus! De novo! Caraca, mano. Ofensivo esse bicho, velho. Duas vezes seguidas, mano. Ficou louco, cara. Ele tá jogando com mulher? Será que é isso? Porque, pelo que eu vejo vocês comentarem bastante comigo, a gente até brinca aqui de lobisomem taradão, né? Porque ele é mais agressivo contra mulheres, né? Será que é porque o... Eu não sei se ele tá jogando com homem ou com mulher. Não dá pra saber, né? Incineroou. Nossa, mano. Isso dá um dano violento. Juntou. Nossa. Dá dano violento, não. Ó a carrocinha ali, ó, mano. Ó o boizinho. Sai daí, boizinho. Olha que legal. Pelo que eu entendi aqui, ó. Ó, tá vendo aqueles cavaleiros que tá ali? Eles estavam seguindo a carroça, mano. Ó lá, ó. Eles estavam acompanhando a carroça. Aí se depararam com a treta. Eles entraram na treta, mano. Ó lá, ó. Isso é legal demais. Isso. 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 Isso é legal demais. Mano, o guerreiro tá brabo, hein, mano? Eu acho que quando você estiver num nível bem alto de guerreiro, mano... Ah, erro o time, mano. E a distância também. Ó o Shores. Ah, dá um ataque... Dá um ataque embaixo também quando cai, ó. Ó, sobe num ataque. Flow, quer ver, ó. E quando cai... Dá outro. Você tem que discriminar contra ele. E doświadeping? Não! Ah, ah! Ah, ah! Então? Não, ah! Ah, ah! Ah. Ah, ah! Nossa, mano, mandou a galera longe Olha que da hora Quando você tem um aliado caído E ele tá em um lugar de perigo pra você Note que um outro peão Pega o peão caído E traz pra perto, mano, olha lá Olha lá, olha lá ele carregando Isso é legal, hein Olha lá, olha lá, olha lá For a momenta, Lord, I met my age The Lord, I'm pledged to be arisen Now, olha lá, olha lá A vitória está à mão Não tem água Os movimentos dos inimigos estão sepulcados Não, não tenho chance de se apoiar agora A vitória está à mão Olha o simbolozinho ali no mapinha De que tem o aliado caído, ó Brilhando a caveirinha, tá vendo? Não era melhor ficar escalando ele Batendo na cabeça? Que nem a gente vê em vários gameplays Nossa, olha aí, desestabiliza, mano Oh, não, mano Morreu Olha, cara Algo que a gente não tem visto muito Que é gameplay de Ladino Ladino, ladrão Strider Sei lá, enfim Encontra um ciclope Ai 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 Tome Nossa, o cara cravou ali na cabeça Olha lá O mesmo efeito incendiário da hora, ó Ó Na cabeça, ó Ai Que da hora Muito da hora isso, cara Uou Finalmente um gameplay diferente, né, galera Ó Cai Porque acaba a estamina, né Mano Mas esse cara aqui Eu tô entendendo que ele tá fazendo certinho, cara É ir na cabeça mesmo O jogo dele é agarrar E tá certo Pelo que eu tô vendo É o que tá funcionando, mano Tá certinho, cara Olha lá Toda hora ele crava na cabeça, ó E agora de combatente E agora de combatente Todos são de comecinho de gameplay Pelo jeito Pelas armaduras E pelo nível, né É, essa vai ser a minha classe mesmo de início, cara Não tem como Aviado A strike Inspire Fun O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do trailer, né? Que tem que quebrar a cachoeira Vamos ver se esse cara vai lembrar Ah, lembrou Lembrou, lembrou Não tem como, né, meu? A gente viu tantas vezes essa cena aqui nos trailers É, isso aí. Já era, mano. Não era, não. Matou, não. Mas já era também. Olha o dano. Parando o gameplay rapidinho pra te lembrar que no canal tem Discord exclusivo pra você participar com a galera que tá jogando e que... Que tá jogando. Que vai jogar, né? O Dragon's Dogma 2. E que vai compartilhar com você muita experiência. Então entra no nosso Discord. Tá no comentário fixado. Vai ser um prazer ter você lá. Tem... Nossa, mano. A galera tá ensandecida lá. Tá muito legal ver a interação. Então se você não faz parte e quer compartilhar seus personagens, pegar personagens da galera e tal, vai lá, tá bom? Tchau, tchau. Já era. Ó, nível 8, ó. Comecinho do jogo. Então é isso aí. Sigam também o canal SPD Gaming. O link tá no comentário... Tá na descrição. Que ele mostrou pra gente aqui um pouco de um gameplay diferenciado, né? Bom, galera. Olha. Esses gameplays eu acho que era o que a gente precisava desde o início, né? Ultimamente por conta do teste que a galera... É... Viu bastante... Na verdade, viu, não. Eles puderam testar, né? Aquelas duas vocações do Arqueiro Mágico e do Lanceiro Místico. Então a gente só tinha gameplay disso. Então eu achei bem interessante ele trazer esse gameplay diferenciado dessas três classes que a gente quase não tem visto nada, né? Pelo menos pra galera ter uma ideia. Eu, como eu falei, eu já não... Não queria mais trazer react de gameplay aqui. Até mesmo porque... Sei lá, mano. Embora esteja dando visualização legal, o pessoal esteja assistindo e tudo. Tipo, eu quero... Sei lá, mano. Esperar e jogar... Não é mesmo, né? Mas enfim. É... Esse tá diferente. Provavelmente vai ser o nosso último react porque daqui dois dias... Hoje é? Dia 19? Daqui três dias, né? A gente vai estar com o game em mãos pra poder jogar. E eu... De verdade, galera. Eu quero fazer lives. Eu quero fazer vídeos. Eu quero fazer um monte de coisa. E... Preciso saber se você vai estar aqui comigo acompanhando. Se você vai estar aqui curtindo, né? Fiquem tranquilos quanto a... Spoiler, esse tipo de coisa, né? Quando... Tiver... Vídeo deste... Dessas situações, né? A gente vai avisar e tal. Bom, eu pretendo fazer um trabalho bem legal. Mas quando o jogo estiver em mãos. Então, bora lá. Vamos pra cima. É... Não se esqueça de participar do nosso... Discord, tá? Tem bastante gente lá. Vai ser muito divertido tê-lo com a gente. Hoje, talvez... Mano, eu tentei fazer ontem. Mas ontem acabou saindo outra... A demo do... Sandland. Se eu conseguir hoje, galera. Se eu conseguir hoje. A gente vai abrir uma live pra... Montar um... Geralt de Heave. Eu vejo muita gente montando Geralt no... No... No jogo, né? Eu quero ver se eu consigo montar um. E vocês vão me ajudando aí. Tá bom? Pessoal, obrigado por tudo. Beijo no coração. Tamo junto. É nóis sempre. Valeu! Tchau. 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 Tchau.